Há exatamente dois anos, dia 1º de junho de 2009, a minha irmã com 30 anos se internava para fazer uma cirurgia estética. Ela ia fazer uma abdomemplastia, seguida de uma lipoaspiração. 60 dias depois, ela teve alguns sintomas um pouco desconfortáveis e retornou ao hospital. Isso foi no dia 3 de agosto de 2009. E exatamente no dia 24 de agosto de 2009, ela veio a falecer. 30 anos, jovem, com 3 filhos, um de 3 anos na época, uma de 7 e uma de 11 anos. É muito difícil, não dá para dizer que dá para superar. A gente convive com essa dor e tenta aprender um pouco com essa experiência. A gente nunca acredita que isso possa acontecer com a gente, muito próximo. E eu lembro que ela trazia muita preocupação para com os 3 filhos. E tinha recentemente feito plano de previdência para os 3. Mas para ela, o que ela tinha eram os seguros que cobriam, na verdade, financiamentos imobiliários, financiamento de alto. E que com a ausência dela, foi exatamente isso que veio a suplantar. E as despesas das crianças, principalmente, que são bem altas, continuaram se mantendo. E aí, com a perda da renda que ela trazia mensalmente, de imediato, causou aí um teste financeiro muito grande. Associada à dificuldade financeira, à dificuldade emocional. Então, os 6 primeiros meses foram, assim, terríveis. Hoje, a educação das crianças, o bem-estar delas e tudo que elas precisam, elas estão tendo, na verdade, com o amparo da família como um todo. Os avós, os padrinhos, que estão envolvidos nisso. E a minha missão, o meu propósito de vida, é fazer com que, pelo menos as pessoas assistindo isso, consigam pensar um pouquinho diferente. É isso que me faz hoje vir aqui, porque é uma cicatriz aberta. Mas, enfim, o inesperado pode bater a porta de qualquer um. Seja por um motivo de doença, seja por um motivo de acidente. A gente tem que estar preparado para esse inesperado. Eu não tá, eu não estou. E não sei se muitas pessoas estão preparadas.